Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteiro, muito obrigado a todo mundo que assiste, que se inscreve aí gente, e aquele grande abraço e muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. E hoje nós estamos aqui na propriedade do Maurício Marques, que é condutor de boi no Mato Grosso, que é um dos boiadeiros mais que gosta de viajar na estrada. Então Maurício, por que que ainda conduzir boi com comitiva no estradão é melhor? Boa tarde Thiago, é um prazer estar aqui neste momento. Se quiser ir mais para frente com a mula. Essa é uma matemática muito fácil de fazer, porque hoje o transporte, acho que até tempos atrás, o transporte de boi aí, por comitiva, ele fica cinquenta por cento mais barato do que por carreta, por caminhão. Ah pá, eu não sabia disso não. Você pega uma boiada aí de setecento, oitocentos, mil, mil e duzentos boi, você vê né, quantas carretas precisa para transportar um tanto de boi disso né. Aí você faz uma viajar trinta, quarenta dias, além de ela ficar cinquenta por cento mais barata, você economiza no pasto, sal, hoje o aluguel, aluguel de pasto aí que no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte aí corre em torno de dezoito a vinte e dois reais, até vinte e cinco reais por cabeça. Você vê uma boiada na estrada trinta, quarenta dias, quanto você vai economizar no transporte, no pasto né, você pega também umas boiadeiras boas, às vezes a boiada sai até da propriedade, meia magrona, meia sentidona, aí você vai dando um pasto para ela, dando água, bem devagarzinho, ela vai se recuperando na estrada mesmo, chega lá no destino dela na propriedade, eu faço um jeito e falo, ô rapaz, será que essa é a boiada que eu consegui mesmo, boiada chega bonita, chega lisa. Até o tempo né, de viajar no estradão e o capim também lá atrás dá uma fortalecida né. Não tem boiadeira, não tem pasto, o corredor tá com pasto alto, tem uns abertão, você dá pasto, dá uma água pro boi direitinho, a companheirada boa que sabe conduzir o boi igual eu tenho aqui, meu irmão Joel Marcos, o ponteiro meu, Guilherme, meu sobrinho fiador ali que são pessoas muito práticas de mexer com o estradão, sabe trabalhar com o boi, uns o dia do boi, deixa o boi passo a passo, comer, você precisa viver rapaz, é uma beleza, economiza bastante, fica baratinho o transporte do boi pro terra. Fazendeiro aí, fazendeiro que gosta muito de comitiva, mas Joel, você tem alguma coisa a falar, Joel, desse ponto de vista seu aí de comitiva? Ô meu amigo, nós estamos aí também nessa jornada aí, que é uma paixão que a gente adquire de coração mesmo, que é a liderança dos pais da gente né, então a gente está honrando nessa tradição aí, conduzindo o boi de Mato Grosso, por paixão, por amor à produção e amor ao boi mesmo, entendeu, estamos nessa aí, nós dependendo da gente, essa tradição nunca vai morrer, entendeu, quem precisar da gente, nós estamos aí pra conduzir o boi mesmo, entendeu, mas é só ligar? Liga, combina o dia, o valor, isso, só entrar em contato com a gente, nós vamos deixar o número do telefone aí, entra em contato com a gente e a gente combina certinho, entendeu, com o fazendeiro, com o gerente de fazenda, pra gente conduzir o boi do Mato Grosso, tá aqui, tá aqui, é uma profissão que a gente aprendeu e leva ela com muito carinho e amor mesmo. Também nós estamos com o ponteiro da comitiva, como é que você chama ponteiro? Boiaba Boiaba, fala mais alto pra turma lá Boiaba E que que você faz na comitiva? Ele não é responsável pela guia do gado, vai na frente, cuidando, avisando o companheiro Tá certo, tá certo Contar o gado E você, boiadeiro, como é que você chama? Que que você faz? Tô um lado, sou afiador, eu auxilio ponteiro na frente Rapaz, esse menino é chique Sim Mas como que funciona, e para fazer o contato, como que seria, Maurício? Olha, a minha tropa hoje ela se encontra ali na região de Água Clara, Ribas do Rio Pardo ali Ah Nós entregamos uma boiada lá no Chapadão e ela voltou ali Ela tá ali encostada ali na Água Clara Certo, certo E ela fica ali, entre Água Clara, Ribas do Rio Pardo naquela região E quem quiser entrar em contato com nós, você vai deixar o telefone no vídeo Fazer o ponto certinho né Falar, agendar né, que a gente, graças a Deus, vem viajando bastante, sabe? Tá certo, tá certo Então, tá bom de viagem, não tá ruim não Então, é só entrar em contato, agendar e nós vamos transportar o gado no Estradão Não vamos deixar lá atrás não Tá chique, tá chique E muito obrigado a todo mundo que assiste nossos vídeos, gente A gente procura sempre resgatar a tradição sertaneja E fica esse toque de berrante Do Guilherme, Goiaba A saída do boi, Goiaba Tchau, tchau, tchau.